Brim, 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 meu irmão, deixa eu falar bem, deixa eu com o pessoal aqui da Vigilância Santinitária. Bom dia, pessoal. Já terminou já? É hora de estar isolando o mercado? Você pode entrar trabalhar? Os órgãos aí da Prefeitura ou vão demorar mais luzes ainda? Já acabou a luz. Só amanhã, agora. Só amanhã tem de novo. Amanhã tem de novo. Amanhã vai ter o isolamento para as pessoas aí dos órgãos da Prefeitura. Estar aqui orientando os tumultos aqui no mercado público, né? Com certeza logo vai entrar nas atividades que vão trabalhar na nossa cidade de Massapeira, né, Rodrigo aí? E pedir à população que aceite orientações das autoridades. Usar mascaras, logo ao gel, que logo às autoridades estão liberando os mercados para trabalhar. Ficando em casa, está protegendo quem amamos, né? Fica em casa, tá bom? Se não tiver álcool gel, lavar as mãos com sabão, uns 30 segundos, tá bom? Brim, brim, blá, blá, blá. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rúder. Pois é, está aí as orientações da rede pública de Massapeira, Marquete Alex e vice-presidente. Brim, 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 brá. Rúder show.